Gente, olha a água, pra onde está indo. A água toda ela descendo, ó, em direção ao rio. Olha aqui, olha onde está os gominhos. Olha a correnteza vindo de lá. Mas eu tô vendo aqui, ó. Claro, claro. Olha a luz. Meu Deus, meu Deus. Tem que ver ela acontecer, né? Tá de cima, não. Se eu não pudesse ir na água, meu filho, pelo amor de Deus, hein? Eu tô falando, tá? Eu falo, filho. Olha aqui na Rua 3, aqui. Como é que tá? Gente, que loucura. Olha isso. E ela tá vindo com força lá de Coelho Neto. Tá entrando nas ruas. Eu acho que é essa. A menina falou que ela é de Coelho Neto. Obrigada, carinha. Obrigada.